Em Caratinga, dois homens foram presos por capturar e manter animais silvestres em cativeiro. Sete pássaros da fauna silvestre brasileira, além de duas armas de fogo, tradicionalmente usadas na caça predatória, foram apreendidas. Os policiais chegaram até os suspeitos depois de uma denúncia anônima. A gente sempre fala do 181 aqui, né? A importância dessa denúncia anônima, né? Quando os militares chegaram ao local, se depararam com os homens com a armadilha, né? Com os pássaros silvestres dentro. Três deles ainda filhotes. Olha só, os militares fizeram a apreensão dos animais e das armas, né? Os suspeitos foram levados para a delegacia. A polícia não especificou, tá parecendo trinca-ferro, né, Lamonir? É, não especificou, eu entendo um pouco de pássaro, tá parecendo trinca-ferro. É, põe o Curiola pra cantar e falando nisso aí, ô Gabigol. O que a gente falou de denúncia anônima nessa ocorrência é o 181 aí. É, ó. Olha lá, os pássaros filhotes ainda, ó. É. Esse é o Curiola que tá cantando, né? O disco denúncia, né? Mas ali tá parecendo que foi apreendido trinca-ferro. Também canta muito também, né? Tem vários tipos de trinca-ferro. Mas eu gosto de trinca-ferro, Nicoméde. Para de falar isso aí. Gosta? Uai, vai lá no Ibama então, cadastra lá, uai. É, cadastra, faz tudo direitinho, do jeito que manda a lei. Fala assim, olha, eu quero montar um viveiro lá em casa. E o viveiro tem as dimensões gigantes. Parece que o pássaro vai ficar até livre. E aí eu quero que vocês me dê condição de ser o depositário fiel desses pássaros que são apreendidos aí. Os pássaros todos, eles serão anilhados. Vai ter um documento individual para cada um deles. E você vai ser responsável por eles. Pronto, tá resolvido. Pronto. Viu como é que eu gosto de todo mundo?